Ah, pessoal, antes da gente começar o vídeo, quero dar um aviso importante pra vocês, certo? Se você não recebe as notificações de YouTube quando tem novos vídeos meus, tem uma dica. Aqui embaixo, perto do botão de se inscrever no canal, tem um sininho, deve estar aparecendo aí na tela de vocês. Vocês clicam nesse sino e colocam pra receber todas as notificações que... Isso é uma forma que o YouTube encontrou de melhorar o sistema de notificações deles. Então, se você quiser saber quando todos os vídeos novos entram no canal, é só utilizar aí, tá bom? Vamos começar o nosso vídeo. E aí, pessoal? Hoje vamos fazer mais um gameplay de Terratec. Como vocês devem lembrar no episódio passado, nós conhecemos a nova empresa, a Blackhawk. Não, falei o nome errado. A Hawkeye. Meu nome é Flávio Machado e esse é mais um gameplay de Terratec. No episódio de hoje, nós vamos fazer exploração, certo? Nós vamos pegar aquele veículo que a gente construiu e vamos sair por aí combatendo pra gente poder chegar ao nível 2 na empresa Hawkeye e pegar novas peças, né? E vai ser bacana. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso gameplay de Terratec? Vamos voltar lá pra nossa... a empresa... a Hawkeye. Olho do Falcão. Bom, né? Começamos onde nós terminamos outro episódio. Certo? E nós vamos fazer missões da Hawkeye, né? Eu já tava fazendo essa Tech Hunter, né? Onde nós temos que caçar e destruir inimigos. Então vamos fazer isso agora. Opa! Lembrei de uma coisa. Como nós estamos começando um jogo novo, eu tenho que trazer o negócio lá de guardar os itens, né? E o da mãe. Morreu. Bom, vamos pegar lá o item, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma melhorada nesse carro. Vamos ampliar ele um pouquinho. Pra gente poder colocar o carregador de itens aqui nele também, né? Então, aquele time-lapsezinho massa. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já era. Vou trazer um computador. Caso a gente precise comprar alguma coisa. A bateria já... Só nesse primeiro combate a gente já foi embora. Quase toda já. Aparentemente está ali. Tem uma base gigante ali na frente. Já, já. A gente vai lá. Pela base ali vai dar trabalho. Vamos lá. Muitos inimigos. Esse aqui é bem explosivo. Dá para tirar nos tanques dele para ele se destruir logo. Fácil, fácil. Já construímos a missão. Tá aqui. Hanta que é isso aqui. Vem essa peça. Que peça é essa? Uma bolha de reparos. Podemos tirar esses aqui então. Ah, eles estão brigando. O próprio inimigo ajudou a gente a... Pronto. Agora na próxima missão da Hawkeye nós temos que caçar 10 inimigos. Eita, base com o Mega Cannon. Não. Corre, 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 corre. Ah, meu Deus. Bom, pelo menos sabemos onde tem Mega Cannon para a gente pegar. Temos que sair correndo, pessoal. Ali não dá não, viu? Ali é complicado. Temos que carregar nossa bateria. Perdemos uma roda. Vamos lá de novo. Aproveitar que o Mega Cannon está atirando de outro lugar. Ah, virou em mim. Não. Dá ré, dá ré, dá ré. Desvia, desvia. Eu perdi alguma coisa. Perdi, perdi bloco, perdi um monte de coisa. A gente tem que trazer o escudo mais para frente. Bom, vamos lá. Vamos deixar o negócio lá de pegar os itens lá mesmo. Depois a gente volta. Agora sim. Vem que o escudo está morrendo já. Volta, volta, volta. O escudo está acabando. É assim mesmo. Devagarzinho a gente vai conquistando. Vamos lá. A gente tem que tentar destruir aquele escudo ali. Não sei até em que pé está o escudo deles. Volta. Estou indo com bem mais bateria agora. Essa é a solução para tudo, né, pessoal? Se tem na dúvida, já lasca mais bateria. Ele está tentando destruir alguma coisa ali. A gente tem que acabar com o escudo dele para poder matar ele. Para saber, meu escudo também está aguentando um pouquinho mais. Está acabando. Volta, 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 volta. Bom, vamos seguir em frente. A gente não vai conseguir terminar isso aqui nunca, né? Aquilo ali não vai sair dali, não. Ele está perto da nossa base. Vamos atacar esses aqui. Eu tenho que matar 10 veículos da GSO. É veículo até dizer basta. Ataque esse outro primeiro. Isso. Ai, ai. Vamos fazer o jogo reverso agora. Vamos ficar nas costas deles. Ele está usando blocos de armadura aí. Olha o trabalho que está tendo para quebrar o escudo. Para quebrar o bloco de armadura deles. Opa, tem vindo mais. Já ganhei? Ainda não. Falta outra aqui. É muito massa as metralhadoras. Imagina quando eu tiver a mão melhor. Está exposto ali o carrinho dele. Já era. Eita, poxa. Mais. Que missão extensa. Chega a dar lega de quantidade de tiro que tem ali já. Mas não tem problema. O nosso coletor de peças já está pegando. Ah, a gente está jogando na branch de desenvolvimento. Então é possível que dê essas travadas mesmo. Eita, meu carro está explodindo todo. Não. Não, pelo amor de Deus. Explodi meu carro. Vai, vai, vai. Vai logo, vai logo, vai logo. Isso é que dá para fazer um carro cheio de bateria, está vendo? Espero que vocês tenham aprendido quando vocês dizem... Ah, Flávio, faça um carro com um monte de bateria. Aí, olha o que é que dá. Um carro com um monte de bateria. Me explodi todinho. Ainda tem peças explodindo, para vocês terem ideia. Mas! Oh, caramba! Assim é demais. Mas morri. Quero comprar... Tem como comprar o último de novo? É esse daqui. Está caindo aqui, olha. Eita! Eita! Bom, estamos com dois carros agora. Deixou o outro ali, caído mesmo. Vamos voltar lá e nos vingar. Os veículos que nos derrotaram. Dessa vez nós temos escudo para nos proteger. Nós temos que matar 20... 20 veículos agora. Caramba! Acho que é ali na frente, olha. Vamos destruir isso aqui. É bem provável de ser essas aqui, olha. Aqui já foi. É, eu acho que foi aqui. E o nosso coletor está aqui de novo. Mas todas as peças pretas desapareceram, tá vendo? O jogo deu uma limpada mesmo. Bom, temos que matar um monte de veículo. É aquilo, é um veículo preto? É, tem um veículo da empresa. Da Hawkeye. Ó, shotgun. Massa. Mais? Estamos sendo cercados, mas estou tirando com a shotgun deles, olha. Tome. Morre, desgraça. Ainda faz barulho de... Recarregando a escopeta. Shotgun é escopeta em inglês. Que massa, pessoal. Pô, vamos coletar essas peças. Bom, já que coletamos aqui as peças pretas. Vamos agora colocar elas. Ela é bem... Ela é feita para ser de perto mesmo. Colocar mais duas aqui assim, olha. A gente chega junto e detona. A escopeta está com... Já? Meu Deus! Eita, papoco da gota. Será que a escopeta atravessa os blocos? Acho que ela deve estar fazendo isso para ele se destruir desse jeito. Porque ela não vai longe, olha. Ainda, só vem até aqui assim mais ou menos, olha. Se eu estiver perto, ela é tipo atravessa e machucando todos os blocos que estiverem dentro. Assim eu espero. Se for essa arma é perigosa. Tome. Tome, escopeta na cara. Tome. Já era. As peças saem voando. Eita, poxa. Isso é o tipo da escopeta, isso. Tome, escopeta na cara, ou não lembrem? Você não pode. Tome, escopeta na cara! Tome, escopeta na cara. O que é aquilo? É uma... Tipo uma pirâmide Nunca tinha encontrado Um negócio desse em TerraTech, pessoal Deve ser desse novo patch Eita, que massa Não, deve servir pra nada Deve ser só decorativo Mas Serve pra bater com o avião dele Deixa eu passar por baixo Tem um barulho Ai Inimigo Adorei essa escopeta Muito forte ela Tome Chegue por carro Não vou no cor não Vem cá Não vou no cor não Tome Tome Morre Desgrama Torei essa escopeta Só mais dois carros Pra gente completar a missão E ganhar uma peça nova Olha a invasão Morre Morre Rapaz É muito massa isso Ei, já sei Vamos preparar Nos preparar pra invasão Uns oito segundos Rápido Vamos colocar aqui Alguns carregadores de bateria Pra ficar carregando a gente Durante o combate A passear Estamos pra passear, pessoal Não, amigo Vem cá Chega mais aí Chega mais Me ataque, vai Isso Vamos ver quem Vamos ver qual escudo resiste mais Espero que o meu Ai meu Deus Meu escudo tá acabando Mais energia Não Mais energia pra mim Pelo amor de Deus Resiste Resiste Escudo Aê Ha, ha, ha Rocker Licença Nível 2 Isso aí Foi que ele ganhou Eita arma nova Oh, rapaz Que delícia, hein Ó Me monta essa bagaça aqui Cadê meu computador de compras Tá, aqui do lado Pronto Nossa Vamos lá Vamos ver aqui Que nós podemos comprar Da Hawkeye Vamos comprar Escopeta E podemos comprar Schengen Amigo, eu vou comprar À vontade Quero nem saber Eu vou trocar tudo Aqui, ó Vamos pegar nossos equipamentos De volta Vamos testar Essas belezas Essas armas Sim, eu ganhei Algum bloco novo Não, só ganhamos as armas A arma só Bom, vamos aproveitar E testar a arma, né Em veículos Da mesma empresa Atacar Oh, que massa Que destruição Que coisa linda De ver isso, viu Ha, ha, ha Enquanto essa Ataca de longe Quando ele chega perto Amigo Escopeta esbagaça Ha, ha, ha Ha, ha Ganhei um bloco aqui Pô, que massa Abelio Cada vez que passo Estou adorando mais Essa empresa, pessoal Então, ó Vamos encerrar Esse episódio por aqui Próximo episódio A gente vai pegar Tentar pegar o nível 3 Vamos ver se é possível Né Mas é isso aí Até a próxima, pessoal Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado De mais um gameplay De TerraTag Se você gostou Deixa aquele like Não gostou Deixa o dislike Mas comente Eu preciso saber Que você não gostou Tá bom Mais uma vez Agradeça a sua visita Compartilhe o canal Com seus amigos Pra gente poder Crescer a nossa comunidade E claro Se inscrever Se você ainda não estiver inscrito Ajuda bastante, pessoal Até a próxima